É difícil falar, mas eu acho que ele está ali nos top 3, com certeza. Eu acho que o Zabit é top 3 ali. Acho que meus top 3 ali seriam Volcanovas, porque ele é o campeão. Volcanovas e Patrick ali o número 1. Daí seria o Max Holloway e o Zabit ali, embolados ali. Mas é uma categoria muito sinistra. Acho que o peso penal é a categoria mais sinistra que tem. Se você pegar todos os top 15 ali, são todos completos, não é só, ah, esse cara é só acho que o único que é muito só jiu-jitsu ali é o Ryan Hall. Tirando o Ryan Hall, todo mundo é trocador, todo mundo é bom jiu-jitsu, todo mundo sabe trocar queda. É uma categoria muito sinistra ali o peso penal ali. Mas eu colocaria o Patrick top 1, top campeão ali da categoria. Mas é difícil que o cara nunca foi pro UFC, então na real eu quero que ele ganhe esse torneio lá, seja campeão. Não sei como ele vai conseguir sair daquele contrato lá e ir pro UFC. É um cara que eu quero ver lutando no UFC ainda. O Michael Chandler já veio. Outros vieram, né? O Hector Lombardi veio. Putz, não tô lembrando aqui muita gente que veio, mas é... É... É o que eu quero ver. Ele nocauteou o Chandler, né? Era até uma coisa que eu falava pô, o manager do Chandler é o mesmo que o seu? Não. Ah tá, porque eu falei cara, esse cara é muito bom, porque o Dana White não valoriza nenhum outro evento. O Chandler, pô, o cara duríssimo, mas foi nocauteado pelo football. Pô, o Dana White traz ele e porra, fura uma fila. Né, cara? O Charles estava furado por ele. Se o Charles não ganha do Tony Ferguson, as sete vitórias do Charles não tinham valido nada. O Chandler já estava na frente dele. Falei, pô, meu irmão, ou o Dana ama esse cara ou o manager dele é maravilhoso. Porque, assim, se você joga ele lá na frente, a verdade é essa, né, Duri? Se você joga ele lá na frente, ele ganha dos teus caras mais duros, você tá valorizando o Bellator. Você tá dizendo, o Bellator é bom pra cacete. Né? É, mas na verdade também é o Michael Chandler, né, cara? Ele é um cara que se expressa bem pra caramba. Vende, né? Vende. Já tem um público americano mesmo. Tipo, a galera gosta. Tipo, eu acho que... Até, eu acho que essa é a diferença do Patrick pro Michael Chandler. Mesmo o Patrick ganhando do Michael Chandler, nocauteou o Michael Chandler, depois o Michael Chandler tem que fazer umas três vitórias ali, daí ele conseguiu sair do contrato do Bellator. mas o Patrick não tem esse apelo que o Michael Chandler tem. Tipo, ele não tem essa... Eu acho que os fãs, a base de fãs que o Michael Chandler tem... Acho que o Chandler foi campeão várias vezes do Bellator em uma categoria muito sinistra. Ganhou do Patrick duas vezes, nocauteou uma, não sei se nocauteou a outra. Ganhou do Ben Henderson. Putz, teve aquelas três guerras lá com o Ed Alvarez. Então, é um cara que... Putz, que a galera gosta de assistir. Então, acho que isso que favoreceu bastante o Michael Chandler. Só corrigindo aqui, tá? A gente tava falando do Patrick e Patrício. O Patrício, que é o cara que... É, o Patrício. A gente tava falando do Patrick e eu... Não, o Chandler ganhou do Patrick duas vezes. Exato, exato. O Patrício nocauteou ele. Nocauteou o Chandler, né? É, eu vinha falando do Patrício já.